Paulinha! Por que você tá tão bonita? Só aí já tem um romance. Só aí já tem um capítulo. Romance? Romance! Também não. Você sabe que é de hoje? Não! Mulheres, bicho esquisito. Ô, 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 parou, para, para tudo. Que merda é essa? Reunião do partido, você sabe, as eleições estão aí. O seu pai também tá por aí? Eu disse não. Exatamente isso, você disse exatamente essas palavras, não. A gente também é como os outros pensam que a gente é. Não. Francamente, viu? O quê? Deixa eu te explicar. Coloca no papel, escreva uma música, você sabe fazer muito bem isso. Tô me acostumando com a ideia de considerar cada ato sexual como um processo em que no mínimo quatro pessoas estão sempre envolvidas. Pode. O que a preta tem de redondo, a branca tem de delgado. O que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgado. Pimenta com sal, só com pimenta, uma branca, uma preta, só com uma lagueta. Pimenta com sal, só com pimenta, uma branca, uma preta, só com uma lagueta. Provocando pimenta com sal, só com um bocado. Provenção com sal.